E eu vi um anjo com as mãos estendidas, segurando as suas mãos E dizendo assim, diga pra minha filha Que eu sou o Deus que mudo Histórias De pessoas que ninguém mais acredita O Senhor manda dizer pra você, filha Que já são 13 anos Ano de 2008, o Espírito de Deus me revela Que usaram de uma artimanha contra a sua vida E trabalharam pesado Em bruxaria contra a tua história E já são 13 anos de uma guerra que não muda Que não passa Que não vê mudança E o Senhor manda dizer assim Hoje eu marquei um novo tempo pra minha filha Hoje eu começo algo novo na vida dela Deus te fez Promessas há anos atrás Promessas estas Que ainda não se cumpriram Mas hoje Deus renova elas E o Senhor manda dizer assim Minha filha Uma aliança desce Do céu sobre a tua mão hoje Porque o Senhor contempla o teu coração Contempla o teu propósito E o Senhor manda dizer assim Minha filha Fique tranquila Porque fiz eu você Gerar Vidas Para ser coluna Diante de ti Na tua casa O Espírito Santo está dizendo assim Essa mão que está aqui Eu coloco uma unção hoje Porque essa mão vai tocar coisas E vai prosperar Um tempo diferente chega Enquanto eu estou falando aqui Eu estou vendo uma bananeira E dentro dessa bananeira Eu vejo uma foto sua Não só uma foto sua Mas eu vejo uma peça íntima Que há algum tempo atrás Se perdeu Meu Deus O Espírito do Senhor está aqui Igreja O Espírito do Senhor está aqui Igreja E o Senhor manda dizer assim Foi feito um trabalho Contra a sua vida Filha Já faz um tempo Que muitas coisas Na sua vida Parece que vai fluir E não fluir Parece que vai dar certo E não dá As portas se abrem E se fecham Se abrem e se fecham Mas hoje Um novo tempo Chega Deus está falando Tanto contigo Filha Porque Ele tem um propósito Nessa data Ele tem um propósito Nesse dia E o Senhor me disse assim Por causa De uma pessoa Eu ouvi o coraçãozinho Dessa pessoa Diz o Senhor Eu vou mudar A história Da minha filha Tem um coração Que pulsa Tanto Por você Filha Um coraçãozinho Que pulsa Tanto Que busca Tanto Que ora Tanto Ao Papai do Céu Pela sua vida E o Senhor Diz assim Por causa disso Eu ainda Mantenho A minha filha Já armaram Ciladas Para te colocar Atrás das grades Já armaram Ciladas Para te levar A sepultura Mas o meu Deus Está aqui Para dizer Que hoje Ele não basta A história Sua Passada Será passada Porque Deus Começa a escrever Um tempo novo Para você E você Sabe Como Deus Te ama Você sabe Disso Porque Certa feita Em um momento Da sua vida Você disse Deus Eu preciso De um livramento E você Viu Deus Chegando Esse é Livramento E Deus Disse Filho Eu estou Aqui E assim Diz O Senhor Eu estou Ouvindo A oração Tua E de um coração Que clama Por ti Dá sua mão Aqui Filha Olha para mim Quem é Micaela Vitória Não Não Alguém levanta a mão Para dar glória A Deus Alguém levanta a mão Para dar glória A Deus O Senhor O Senhor Manda dizer Para você Me dá sua mão Aqui Ela está aí Traz ela Vem cá Meu Deus Do céu Eu disse que Deus Estava ouvindo Um coraçãozinho Eu não sabia Que era uma criança Sobe aqui comigo Vem cá Vem cá Vem cá Alguém levanta a mão Abra a boca Para glorificar O nome Desse nosso Deus Se é para aplaudir Meu Jesus Aplauda mais forte Mais forte Qual que é o nome dela? Micaela Que linda Que linda Um abraço aqui no pastor Deus fala contigo filha Que ele começa um tempo novo Na sua história hoje Todas as lágrimas Que foram derramadas Não foi em vão E essa menina aqui É uma coluna na sua vida O Espírito Santo A todo tempo Me mostrava o nome dela Micaela Vitória E o Senhor me dizia assim Eu ouço o coraçãozinho dela Por isso o Senhor Está preservando E mudando a história Da tua vida Se gave a história Que Deus